. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova da AFA de 2020 para admissão em 2021. Então, vamos lá! Questão número 30. Considere um circuito ômico com capacitância e autoindutância desprezíveis. Através de uma superfície fixa delimitada por este circuito, aplica-se um campo magnético B cuja intensidade varia no tempo de acordo com o gráfico mostrado na figura 2. Nestas condições, a corrente induzida I no circuito esquematizado na figura 1 em função do tempo é melhor representada por qual gráfico? Pessoal, aqui a gente vai ter que usar a equação de Faraday Lens, e, de posse dessa equação, a gente vai tentar desenhar o gráfico de como varia essa corrente induzida em função do tempo. A gente não quer exatamente o valor, então a gente só vai fazer um esboço e depois a gente olha para as alternativas para ver qual deve ser a correta. Vamos lá! Lei de Faraday Lens. A fém induzida é menos a variação do fluxo magnético no tempo. E o fluxo magnético é B vezes A cosθ, né? B, A cosθ. Nesse caso, é só o B que varia. Então, a gente pode escrever o seguinte. Isso daqui é menos A cosθ, eu vou chamar de K, ΔB, ΔT. Então, não é exatamente o valor do B de que depende a fém, tá? É da variação, e isso é R vezes I. Então, o I também vai depender dessa variação. No primeiro trecho, que é esse pedacinho daqui, esse cara está aumentando. Se ele está aumentando, é porque essa variação é positiva. Se a variação é positiva, com esse sinal de menos que está aqui na frente, é porque a corrente induzida tem que ser negativa nesse primeiro trecho. No segundo trecho, repara, daqui até aqui, esse cara está decrescendo. Não importa se ele é positivo, ele está decrescendo. Se ele está decrescendo, o ΔB sobre ΔT é negativo. Com o sinal de menos na frente, isso tudo fica positivo. Em seguida, nós temos aqui mais um pedacinho em que ele está aumentando. Se ele está aumentando, o ΔB sobre ΔT é positivo. Com o sinal de menos na frente, ele vai ser negativo de novo. E o último trecho é o mais fácil, né? Porque o último trecho é constante. Ou seja, ele não varia. A variação é igual a zero. Então, com certeza, a corrente induzida tem que ser nula. Isso é até interessante, porque você poderia começar por esse ponto azul claro e já eliminando outras respostas. Então, a ideia é, a gente vai ter um trecho negativo, positivo, negativo e depois zero. Aqui foi só um esboço, tá? Não é necessariamente assim que vai acontecer, até porque eu não sei que função é essa. Eu só sei os sinais, mas não consigo dizer exatamente como é que é o desenho. Se a gente olhar para as opções, a gente consegue perceber que a única possibilidade é a letra C. Repara, negativo, depois positivo, depois negativo, depois nulo. Essa já não poderia ser por causa desse final. Essa não poderia ser por causa desse final. Essa aqui, o final até está certo, mas ele só oscila no negativo e isso é que está errado. Por isso que a resposta é letra C.